Beto Pisadinha Já me conquistou, provei do doce, do gosto, do seu beijo E nunca mais eu esqueci o teu sabor, e com cuidado não desligo o celular Só esperando a danada me ligar, pode ser qualquer hora da manhã É só me chamar, que eu vou te dar Tome amor, tome amor, tome amor, dá uma chamadinha, me espera que eu já vou Tome amor, tome amor, tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Tome amor, tome amor, tome amor Dá uma chamadinha, me espera que eu já vou Tome amor, tome amor, tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Alô Piauí, solta o som Ela chegou com esse jeito sedutor, e de mansinho já me conquistou Provei do doce, do gosto, do seu beijo, e nunca mais eu esqueci o teu sabor E com cuidado não desligo o celular Só esperando a danada me ligar, pode ser qualquer hora da manhã É só me chamar, que eu vou te dar Tome amor, tome amor, tome amor, dá uma chamadinha, me espera que eu já vou Tome amor, tome amor, tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Tome amor, tome amor, tome amor Dá uma chamadinha, me espera que eu já vou Tome amor, tome amor, tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Tome amor, tome amor, tome amor, tome amor Dá uma chamadinha, me espera que eu já vou Tome amor, tome amor, tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Essa é a pisadinha Vumba, vumba, vumba Pra tocar no paredaço Beto, pisadinha Pra tocar no paredaço Alô Minas Gerais Beto, pisadinha Pra tocar no paredaço Vumba Saí de Goiás E fui pra Minas Gerais A conheci uma mineirinha E não esqueci jamais Aproveito o gosto do seu beijo O doce do mel Você me levou ao céu E agora feito um beijo a flor Querendo seu amor Cada vez mais Tô com saudade Tô com saudade Da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar Mais aqui em Goiás Amanhã eu volto Pra Minas Gerais Tô com saudade Da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar Mais aqui em Goiás Amanhã eu volto Pra Minas Gerais A saudade no preço Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais A saudade no preço Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais Saí de Goiás E fui pra Minas Gerais A conheci uma mineirinha Que não esqueci jamais Aproveito o gosto Do seu beijo O doce do mel Você me levou ao céu E agora feito um beijo a flor Querendo seu amor Cada vez mais Tô com saudade Da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar Mais aqui em Goiás Amanhã eu volto Pra Minas Gerais Tô com saudade Da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar Mais aqui em Goiás Amanhã eu volto Pra Minas Gerais E a saudade no preço Doendo demais Da mineirinha E Minas Gerais E Minas Gerais E a saudade no preço Doendo demais Da mineirinha E Minas Gerais E a saudade no preço Doendo demais Da mineirinha Da mineirinha E Minas Gerais Valeu, Samurai Bota pra tocar no paredaço Bota pra tocar no paredaço Bota pra tocar no paredaço E o paredaço Tá batendo Redondo, Redondo Vem na pisada Forrozeiro de plantão Mexendo que é bom Rolando que é bom Swing do som Que bate redondo 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 Quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada Pode chegar pra cá Olha que eu quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada Pode chegar pra cá E no passito Vem comigo Me acende rebolando Nem rebolando Nem rebolando No som dessa pisada Forrozeiros vai chegando Que o som bate redondo 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 E no passito Vem comigo Rebolando Nem rebolando Nem rebolando No som dessa pisada Forrozeiros vai chegando Que o som bate redondo 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 E o paredaço Quando bate assim Redondo Redondo Sobre o som Vem na pisada Forrozeiros e plantão Mexendo que é bom Bailando que é bom No swing do som Que bate redondo 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 Quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada Pode chegar pra cá Olha que eu quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada Pode chegar pra cá E no passito Vem comigo Mexendo E rebolando Nem rebolando Nem rebolando No som dessa pisada Forrozeiros vai chegando Que o som bate redondo 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 E no passito Vem comigo Rebolando Nem rebolando Nem rebolando No som dessa pisada Forrozeiros vai chegando Que o som bate redondo 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 E no passito Vem comigo Rebolando Nem rebolando Nem rebolando No som dessa pisada Forrozeiros vai chegando O som bate redondo, 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 redondo E é assim, pra tocar no paredão Só pressão, hein Bota pra tocar no paredaço Pode chamar ou vá Beto, pisadinha Pra tocar no paredaço A L Produção Sou louco pro futebol Fim de semana, meu time vai jogar Já convidei toda a galera A churrasqueira tá no ponto A festa vai bambar Olha, cuidado, seu juiz Na hora de habitar Se não tá certo disso, não vai chamar ou vá E a galera fica puta se o bandeira não marcar E tá aqui, bancada Não para de gritar Vai chamar ou vá Cuidado, seu juiz Na hora de confirmar Vai chamar ou vá Vai chamar ou vá Bola na rede é gol Vamos comemorar E vai chamar ou vá Vai chamar ou vá Cuidado, seu juiz Na hora de confirmar Vai chamar ou vá Vai chamar ou vá Bola na rede é gol Vamos comemorar Vamos comemorar O campeão voltou e a taça vai levar Bola na rede é gol Vamos comemorar O campeão voltou e a taça vai levar Bola na rede é gol Vamos comemorar Cuidado, seu juiz Na hora de confirmar Se não tá certo disso Vai chamar ou vá Vai chamar ou vá Vai chamar ou vá Pra tocar no paredaço Vai chamar ou vá Vai chamar ou vá Pra tocar no paredaço Sou louco pro futebol Vivi semana Meu time vai jogar Já convidei toda a galera A churrasqueira tá no ponto A festa vai bombar Olha, cuidado, seu juiz Na hora de confirmar Se não tá certo disso Vai chamar ou vá E a galera fica puta Se o bandeira não marcar E dá aqui, bancada Não para de gritar Vai chamar ou vá Vai chamar ou vá Cuidado, seu juiz Na hora de confirmar Vai chamar ou vá Vai chamar ou vá Bola na rede é gol Vamos comemorar Vai chamar ou vá Vai chamar ou vá Cuidado, seu juiz Na hora de confirmar Vai chamar ou vá Vai chamar ou vá Bola na rede é gol Vamos comemorar Tererê, darará, o campeão voltou e a taça vai levar Tererê, darará, bola na rede é gol, vamos comemorar Tererê, darará, o campeão voltou e a taça vai levar Tererê, darará, bola na rede é gol, vamos comemorar Se é pra tocar no paredraço, a L Produções, Estúdio Samurai Vai chamar o vá, vai chamar o vá, vai chamar o vá Neto pisadinha pra tocar no paredraço, a L Produções Para o vaquerama de todo o Brasil, receba na cabeça Neto pisadinha, Neto pisadinha pra tocar no paredraço Alô moçada, vamos embora, bora que essa festa é da hora O paredraço tá no ponto, bota pra tocar agora Solta pisadinha, que hoje o som estoura Alô moçada, vamos embora, bora que essa festa é da hora O paredraço tá no ponto, bota pra tocar agora Solta pisadinha, que hoje o som estoura Alô vaqueira, pega na minha mão, hoje você vai ver o que é pressão Vou jogar o laço, vou jogar o laço, te deixa presa nos meus braços Vou jogar o laço, vou jogar o laço, te deixa presa nos meus braços Eu sou vaqueiro, apaixonado, o meu cavalo, o nome dele é Ferrari Chapéu americano, bota invocada, cavalo, manga larga, sou o cowboy tralhado Eu sou vaqueiro, apaixonado, o meu cavalo, o nome dele é Ferrari Chapéu americano, bota invocada, cavalo, manga larga, sou o cowboy tralhado Respeita o som que o paredaço é turbinado Pega a balança, a traseira da Ferrari Olha que tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Respeita o som que o paredão é turbinado Pega a balança, a traseira da Ferrari Tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Alô, moçada, vamos embora Bora que essa festa é da hora O paredaço tá no ponto, bota pra tocar agora Solta a pisadinha, que hoje o som estoura Alô, moçada, vamos embora Bora que essa festa é da hora O paredaço tá no ponto, bota pra tocar agora Solta a pisadinha, que hoje o som estoura Alô, vaqueira, pega na minha mão Hoje você vai ver o que é pressão Vou jogar o laço, vou jogar o laço Me deixa presa nos meus braços Vou jogar o laço, vou jogar o laço Me deixa presa nos meus braços Eu sou vaqueiro, apaixonado O meu cavalo, o nome dele é Ferrari Chapéu americano, bota invocada Cavalo, manga, larga, sou o cowboy tralhado Eu sou vaqueiro, apaixonado O meu cavalo, o nome dele é Ferrari Chapéu americano, bota invocada Cavalo, manga, larga, sou o cowboy tralhado Respeito o som que o paredaço é turbinado Pega a balança, a traseira é da Ferrari Tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Respeito o som que o paredaço é turbinado Rega a balança, a traseira é da Ferrari Tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Respeito o som que o paredaço é turbinado Rega a balança, a traseira é da Ferrari Tá estourado, tá estourado Bota pra tocar no paredaço Respeito o som que o paredaço é turbinado Rega a balança, a traseira é da Ferrari Tá estourado, tá estourado, bota pra tocar no paredaço Bota pra tocar no paredaço, galera do Espírito Santo, vambora! Beto, pizadinha, pra tocar no paredaço Se o velhinho ainda aguenta, bota pra tocar no paredaço Humor! Estão falando que o velhinho não aguenta Ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento A não boteco, a conversa é diferente Estão falando que o velhinho não aguenta Ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento A não boteco, a conversa é diferente Que sexta, sábado e domingo, ele vai pro formão Arrocha as gatinhas, rebola gostoso e ainda pula do pé só Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no ponto É que ele come franguinho com polenta Oh, oh, seu Geraldo ainda aguenta Oh, oh, o Chico Bento ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no ponto É que ele come franguinho com polenta Estão falando que o velhinho não aguenta Que ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento A não vou até com a conversa é diferente Estão falando que o velhinho não aguenta Que ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento A não vou até com a conversa é diferente Que sexta, sábado e domingo ele vai pro forró Arrocha as gatinhas, rebola gostoso e ainda pula do pé só Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no ponto É que ele come franguinho com polenta Oh, oh, seu Geraldo ainda aguenta Oh, oh, Chico Bento ainda aguenta Oh, oh, o Betinho ainda aguenta Que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no pomo, é que ele come franguinho com polenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no pomo, é que ele come franguinho com polenta Oh, o velhinho ainda aguenta Olha, comprei um carro velho pra sair pra passear Eu vou chamar gatinha pra balada, vamos lá Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho, desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho, desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chama a galera pra empurrar Não vai, não vai Mas eu tô vendo que daqui ele não sai E as mina tá gritando, caramba, é ruim demais Acelera, vai, acelera, vai Motor roubando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera, vai, acelera, vai Motor roubando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Eu tô ficando puto, esse carro é do... Esse carro é do carai Olha, comprei um carro velho pra sair pra passear Eu vou chamar as gatinhas pra balada, vamos lá Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho, desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho, desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chama a galera pra empurrar Não vai, não vai Mas eu tô vendo que daqui ele não sai E as mina tá gritando, caramba, é ruim demais Acelera, vai, acelera, vai Motor roubando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera, vai, acelera, vai Motor roubando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera, vai, acelera, vai Motor roubando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera, vai, acelera, vai Motor roubando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Eu tô ficando puto, esse carro é do... Esse carro é do carai Bebê do pó Neto, pesadinha, pra tocar no paredaço Neto, pesadinha, pra tocar no paredaço Alô, capelinha Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço O rebolado dessa mina Quando mexe a galera enlouquece Descendo vai, vai, vai Descendo vai, vai, vai Ela tá demais Subindo vai, vai Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço E a galera grita Oh, oh, joga a mão pra cima e grita Oh, oh, e a galera grita Oh, oh, joga a mão pra cima e grita Oh, oh, olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço Alô, fortaleza Pra tocar no paredaço Pra tocar no paredaço A L Produção O rebolado dessa mina Quando mexe a galera enlouquece Descendo vai, vai, vai Descendo vai, vai, vai Ela tá demais Subindo vai, vai Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço Oi, bota pra tocar no paredaço E a galera grita Oh, oh, joga a mão pra cima e grita Oh, oh, e a galera grita Oh, oh, joga a mão pra cima e grita Oh, oh, olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredaço Bota pra tocar no paredaço Toca aí no paredaço Alô, brinco, pernambuco Beto, pisadinha pra tocar no paredaço A comitiva chegou E eu já tô nos panos Cavalo arriado De vela brilhando Bota até que sana E eu já tô bombando Aumenta o som que o litrão tá derramando A comitiva chegou E eu já tô nos panos Cavalo arriado De vela brilhando Bota até que sana E eu já tô bombando Aumenta o som que o litrão tá derramando Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão Mais uma pra tocar no paredaço Olha a galera da Bahia, alô Serrinha Pra tocar no paredaço A comitiva chegou e eu já tô nos panos, cavalo arriado, vivela brilhando, bota até que sana E eu já tô bombando, aumenta o som que o litrão tá derramando A comitiva chegou e eu já tô nos panos, cavalo arriado, vivela brilhando, bota até que sana E eu já tô bombando, aumenta o som que o litrão tá derramando E pina o cavalo que ela desce, e pina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão E pina o cavalo que ela desce, e pina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão E pina o cavalo que ela desce E pina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Bora comitiva, bota pra tocar no paredaço Pra tocar no paredaço Pra tocar no paredaço Pra tocar no paredaço Nós é bobo não Bota pra tocar no paredaço Tento, pisadinha Pra tocar no paredaço Galera de Londrina, bota aí Fim de semana eu vou sair pra farria Foi bota o som no talo que hoje eu vou secar o bar Tudo tá no ponte e a galera vem pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Fim de semana eu vou sair pra farria Foi bota o som no talo que hoje eu vou secar o bar Tudo tá no ponte e a galera vai pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Já me contaram que o piseiro é bom demais Tô chegando, tô na fita e daqui não saio Foi abroçando o paredão e chama na pressão E bota pra tocar Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Que nós é bobo não, nós é bobo não Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Que nós é bobo não, nós é bobo não O sistema aqui é bruto e a batida é furatão Segura no piseiro Que nós é bobo não Fim de semana eu vou sair pra farria Pois bota o som no talo que hoje eu vou secar o bar Tudo tá no ponte e a galera vem pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Fim de semana eu vou sair pra farria Pois bota o som no talo que hoje eu vou secar o bar Tudo tá no ponte e a galera vem pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Já me contaram que o piseiro é bom demais Tô chegando, tô na fita e daqui não sai Pois abre o som do paredão e chama na pressão Me bota pra adorar Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litrão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Que nós é bobo não, nós é bobo não Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litrão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Que nós é bobo não, nós é bobo não Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litrão Que nós é bobo não, nós é bobo não As minas tão mexendo e vai descendo até o chão Nós é bobo não, nós é bobo não O sistema que é bruto e a batida é furacão Segura no piseiro Que nós é bobo não Bota a pata lá no paredão Beto, pesadinha, pra tocar no paredaço Beto, pesadinha, pra tocar no paredaço Bora galera no swing desse som Mistura e pisadinha com a batida regatão Tocando de norte a sul, batendo nos paredão Beto, pesadinha, aqui é só pressão Bora galera no swing desse som Mistura e pisadinha com a batida regatão Tocando de norte a sul, batendo nos paredão Beto, pesadinha, aqui é só pressão Novinhas fica doida quando toca o batidão É bobo não, bobo não, bobo não, as minas panicola vai descendo até o chão Bobo não, bobo não, bobo não, bota o som no doze pra tocar no paredão Olha que é bum 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 Pra tocar no paredaço Bora galera no swing desse som Misturei pisadinha com a batida regastão Tocando de norte a sul, batendo nos paredão Comberto pisadinha, aqui é só pressão Bora galera no swing desse som Misturei pisadinha com a batida regastão Tocando de norte a sul, batendo nos paredão Comberto pisadinha, aqui é só pressão Novinhas ficam doidas quando tocam o batidão É bum 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 no ponto, bum 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 no ponto As mina panicola vai descendo até o chão Bum 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 no ponto, bum 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 no ponto Bota o som no doze pra tocar no paredão Olha que é bum 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 no ponto, bum 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 no ponto As mina panicola vai descendo até o chão Bum 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 no ponto, bum 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 no ponto Bota o som no doze pra tocar no paredão Olha que é bum 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 Lota o som do doze pra tocar no paredão Que é bum 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 As mina panicola vai descendo até o chão Olha que é bum 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 As mina panicola vai descendo até o chão Num bumbum no ponto, num bumbum no ponto Bota o som no doze pra tocar no paredão Galera do Maranhão, bota pra tocar no paredão Galera do Maranhão